E aí, turma dos mistérios, tudo bem com vocês? Hoje nós abriremos o Parque da Criptozoologia. Isso mesmo, você não entendeu errado. O mês de dezembro é um mês onde só traremos vídeos de criptozoologia. E hoje nós iremos abrir o parque contando a história do Chupa Cabras. Hoje você vai descobrir como surgiu essa história. Será que ela é real ou é uma simples invenção? Querem saber mais sobre o assunto? Então venham comigo, porque vou levá-los para um fantástico mundo de mistérios e curiosidades. Eu sou o Johnny e sejam todos bem-vindos ao canal Mistério TV. Episódio de hoje, Chupa Cabra, a origem da lenda. O primeiro ataque relatado ocorreu em março de 1995, em uma pequena localidade na ilha de Porto Rico. Neste ataque, oito cabras foram encontradas mortas, cada uma com três perfurações no tórax e sem nenhuma gota de fluidos corporais, como sangue. Inicialmente, as autoridades porto-riquenhas suspeitaram tratar-se de alguma espécie de culto satânico. Mas outras mortes começaram a ser registradas em outras fazendas pela ilha. Eram cães, galinhas, bezerros, porcos, ovelhas e muitos outros animais. Cada animal teve seu sangue drenado por uma série de incisões circulares. Assim que esses primeiros relatos ocorreram em Porto Rico, outras mortes de animais foram relatadas em outros países, como a República Dominicana, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Panamá, Peru, Brasil, Estados Unidos e México. Uma teoria muito difundida entre os ufólogos é que o Chupa Cabra, na verdade, é uma criatura alienígena. Isso pelo fato do aspecto atribuído à criatura. E de acordo com as testemunhas, eles dizem ter visto uma criatura de um metro e meio, com a pele escamosa e de cor cinza ou verde, com espinhos saindo das costas. Suas patas traseiras eram semelhantes às patas de um canguru, o que fazia a criatura dar longos saltos. Os ufólogos mantêm a teoria de que o Chupa Cabra não é um ser tão desenvolvido mentalmente, dando a entender que se trata de um animal alienígena, deixado na Terra por extraterrestres para fins desconhecidos. Também existem relatos de Chupa Cabras semelhantes a lobos ou a coiotes, mas com um odor desagradável, sem pelos, com a pele mais grossa e com dentes maiores que o normal. Os cientistas e criptozoologos dizem que esta versão do Chupa Cabra, na verdade pode ser uma mistura de espécies, experimentos científicos, e até mesmo foi cogitado que são lobos ou coiotes infectados por um parasita chamado Sarcópteis scabiei, que é uma espécie de sarna, o que explica o odor, a queda de pelos e a pele mais grossa. São muitos relatos, fotos, testemunhas e documentos dessa intrigante criatura, e em breve voltarei a falar sobre ela sempre com um comentário ou um relato diferente. Turma, o que será que é o Chupa Cabra? Um alienígena? Um cruzamento de espécies? Um experimento científico ou um parasita? Qual a sua opinião? Poste aqui nos comentários. Eu prometo responder a todas as perguntas. E não se esqueçam de curtirem minha página no Facebook, e se quiserem bater um papo comigo, é só me adicionarem em meu perfil pessoal. Para mais vídeos de notícias, mistérios e curiosidades, inscreva-se aqui no canal, curta e compartilhe o vídeo. Grande abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Mistérium TV. Conte aqui no canal Mistérium TV.